Fala pessoal do canal Tiago Borges, Bob Proctor dublado. O vídeo de hoje é um trecho de 35 minutos de uma palestra do Bob Proctor, em que ele fala sobre o poder da decisão para mudar paradigmas e conquistar objetivos. Vale ressaltar que durante a palestra, o Bob cita dois visores de água na vida dele, que foram o livro Pensa e Enriqueça, de Napoleon Hill, e o áudio O Mais Estranho Segredo do Mundo, de Earl Nightingale. Como estudo complementar, recomendo a leitura do capítulo 8 do livro Pensa e Enriqueça e do áudio de Earl Nightingale, citados no vídeo. Espero que gostem do vídeo de hoje! Bom estudo! Aqui está uma lição simples, que é totalmente mal compreendida. Duas coisas que você deve saber para criar riqueza. Agora, eu acho que estou razoavelmente seguro em dizer que pelo menos 90% dos presentes nessa sala querem criar riqueza. E se você já conseguiu, você vai querer criar mais. Porque isso envolve crescimento. Chegar a algum lugar, fazer alguma coisa. O que você tem que saber? Apenas duas coisas. Número 1. Você tem que saber onde você está. Você tem que saber para onde você está indo. E você tem que se mexer. Agora, isso é tão simples e tão óbvio que você tem que se perguntar por que tantas pessoas estão estagnadas. E elas estão. As pessoas estão realmente estagnadas. Tudo o que elas têm que saber é onde estão e para onde estão indo. Agora, você poderia dizer que o problema aqui é que elas não têm um objetivo. E esse poderia ser o problema. Mas eu não acho que seja o verdadeiro problema. Elas podem ter um objetivo e ainda assim nem sequer estar se movendo em direção a ele. Por quê? O problema está aqui embaixo. Está aqui embaixo. É onde você está. As pessoas estão sendo controladas por um paradigma que elas não conhecem, que elas não entendem e que as mantêm bem onde estão agora. Essas são pessoas inteligentes. Essas pessoas poderiam ter passado por algumas provas muito, muito difíceis na escola. Mas elas estão estagnadas. E elas não entendem isso. Elas não entendem paradigmas, embora seja uma palavra que você esteja começando a ouvir com maior frequência hoje em dia. Mas se você perguntar às pessoas o que é um paradigma, a maioria delas não consegue explicar. De fato, se você começar a procurar sobre paradigma, você vai encontrar respostas provenientes de pessoas muito inteligentes. Pessoas como cientistas comportamentais, psicólogos. A maneira como isso está escrito é tão complicada que você não entende isso. E ainda assim, acabamos de falar sobre o que é. Não é nada mais do que um programa. É um conjunto de hábitos na mente subconsciente que está controlando o nosso comportamento. Então os comportamentos estão sendo controlados. Você sabe como fazer melhor, mas você não está fazendo isso, e você não sabe por quê. Começou quando você era criança, e sua mãe disse, por que você fez isso? Eu não sei. O que você quer dizer com você não sabe? Você sabe muito bem. Eu sei. Então por que fez isso? Eu não sei. Veja, por que seus pais continuaram te fazendo essa pergunta, quando eles viam que você não estava fazendo isso. Quero dizer, eles tiraram uma conclusão com essa observação. Digamos, tem que haver algo acontecendo dentro da cabeça dessa criança. Existe uma coisa. E foram eles que colocaram lá. Eu lembro que estávamos fazendo o seminário A Ciência de Ficar Rico em Phoenix, anos atrás. Havia uma mulher, o nome dela era Wendy, de Londres, Inglaterra. Ela estava indo para os seminários na Inglaterra. E ela veio ao seminário em Phoenix, para o A Ciência de Ficar Rico. E ela trouxe seu filho de 24 anos. E ela disse que ele não queria vir. Ela pediu para ele vir como um favor a ela. Ela disse a ele, Você precisa do que eles estão ensinando. Eu sei que você precisa, porque eu construí o seu programa. Ela sabia que o havia programado da maneira errada. Agora pense nisso. Não importa o quão duro você trabalhe, quantas horas você trabalhe. Se o paradigma não muda, em última análise, os resultados permanecerão basicamente os mesmos de um ano para o outro. Agora, isso é muito desanimador para um indivíduo inteligente. Realmente é. Se uma pessoa, obviamente, não é muito brilhante, isso é o que ela espera. Ela não espera algo melhor do que ela está conseguindo, mas existem pessoas que esperam mais. E elas estão dando tudo o que elas têm, e não estão recebendo. Qual é o problema? É o seu paradigma. Ok? Bem. Isso não está em seu livro, mas eu adicionei aqui, porque eu acho que é realmente importante. Esse livro... Deixa eu voltar aqui. Esse livro... Bem aqui. E essa gravação, O Mais Estranho Segredo, literalmente mudaram minha vida. Eu não sou capaz de dizer o número de vezes que ouvi esse segredo. Eu acho que tem cerca de 40 minutos. É a melhor filosofia que você vai ouvir. Absolutamente incrível. Eu tenho um original emoldurado no meu escritório. Eu tenho outro em cima de uma prateleira que eu ouço. E eu tenho meu toca-discos e ouço no toca-discos. Porque isso me leva de volta para quando eu aprendi pela primeira vez. A mesma gravação. Há informação absolutamente incrível lá. Temos que aprender a tomar decisões. E a maioria das pessoas não sabe como tomar decisões. Elas realmente não sabem. Isso é muito ruim. Nesse capítulo aqui, no capítulo 8, na primeira página, ele disse que uma análise precisa de mais de 25 mil homens e mulheres que experimentaram fracassos revelou que a falta de decisão estava próximo do topo da lista das 30 maiores causas de fracasso. Agora, ele aponta aqui que há 30 principais causas de fracasso e há apenas 13 princípios de sucesso. Ele disse, isso não é uma declaração teórica. Isso é um fato. A procrastinação, o oposto da decisão, é um inimigo comum que praticamente toda pessoa deve dominar. Eu tenho treinado pessoas em diferentes situações e me perguntam como superar a procrastinação. Eu digo a elas para ler esse capítulo todos os dias, por talvez 60 dias. É um longo capítulo, mas é um bom capítulo. Meu Deus, há informações muito boas aqui. Ok? Agora, ele diz que a análise de centenas de pessoas que acumularam fortunas além da marca de 1 milhão de dólares expôs o fato de que cada uma delas tinha o hábito de tomar decisões prontamente e mudar as decisões lentamente, se e quando elas mudavam. As pessoas que falharam em acumular dinheiro, sem exceção, tinham o hábito de tomar decisões se as tomavam muito devagar e as mudavam rápido e quase sempre. Por que elas faziam isso? É uma falta de compreensão. É uma falta de confiança. Confiança vem de entendimento. Agora, há alguns anos eu me perguntava como diabos elas tomam as suas decisões tão rápido. Eu não conseguia descobrir isso. Cada uma delas. Um pequeno número comparado às massas. E eu nunca parei de estudar, porque é isso que eu estava buscando e foi isso que eu encontrei. Buscar e encontrarei. É um bom conselho. Deixe essas linhas representarem níveis de vibração. Ok? Seus níveis de vibração. Cada frequência está conectada a uma acima e uma abaixo. Todas estão conectadas. Não há linha de demarcação onde uma frequência termina e outra começa. Todas elas estão conectadas, umas às outras. Ok? Agora, pense nisso. Esse é o meu telefone. Isso representa meu telefone. Isso representa o seu telefone. Se eu quiser falar com você no seu telefone, eu tenho que pegar a sua frequência. No segundo em que estou na sua frequência, você e eu estamos conectados. Agora, pense nisso. Não importa onde você esteja no mundo. Você poderia estar em Kota Kinabalu. Você poderia estar em Yokohama, Buenos Aires. Em qualquer lugar do mundo. Se eu descasse o seu número, BUM! Desse jeito, eu estou conectado a você. Não faz diferença onde você está. Eu poderia tirar uma foto aqui e eu poderia clicar em Enviar e, simultaneamente ao meu envio, você receberia. Há uma ótima lição aqui para nós. Não há tal coisa como tempo e espaço. Isso é um mito. Aqui estamos nós. Podemos tirar uma foto aqui, apertar Enviar e, uuuh! Assim, do outro lado do mundo, a pessoa recebe. Simultaneamente ao seu envio. Eu estou trabalhando com algumas pessoas de arte da empresa o tempo todo. E eu costumo dizer, bem, eu acabei de enviar. Você recebeu? Sim, eu recebi. Ok. Bem, agora veja o que eu estou falando sobre eu enviar e receber de volta. Eles vão receber e enviar de volta para você. Você recebeu? Sim, eu recebi. E não importa onde estamos, eu poderia estar num avião. Vamos voltar um pouco. Agora, nós parecemos ter uma compreensão básica disso. O que eu estou dizendo aqui é que todos nessa sala entendem isso, com relação a como usamos nossos telefones. No entanto, com relação à vida, nós ficamos perdidos. Parecemos não entender. Bem, vamos tentar entender isso. Com respeito às decisões. Deixe essas linhas representarem níveis de vibração. Porque isso, tudo isso, é um nível de vibração. Eu estou na mesma frequência que você. Ok? Então, deixe essas linhas representarem níveis de vibração. Toda vibração é referida como uma frequência. Operamos dessa forma. Minha voz está sendo amplificada em uma determinada frequência. Ok? Você e eu pensamos em frequências. Pensamento é energia. Você sabia que seus pensamentos são as mais potentes formas de energia que existem? O seu pensamento faria o feixe de laser parecer um brinquedo. Ondas de pensamento são ondas cósmicas que penetram todo o tempo o espaço. Eu tive o privilégio de trabalhar com o capitão Edgar Mitchell. Ele era o capitão do módulo de pouso lunar em um dos voos Apolo. Ele estava fazendo exercícios de transferência de pensamento do outro lado da Lua. com Ford e Sherman aqui no sul dos Estados Unidos. Eles estavam fazendo exercícios de transferência de pensamento. Eles tinham tudo configurado na hora que eles iam fazer isso. Ele estava do outro lado da Lua e eles estavam se comunicando. Então eles escreveram tudo numa revista. Você pode fazer isso? Você não só pode como deve. Se você tiver um amigo muito longe de você e você estiver pensando muito sobre ele, de repente o telefone toca e é ele. E aí? Seus pensamentos ativam células no cérebro dele que o faz pensar em você. E sim, ele liga para você. Fazemos isso o tempo todo. Ok? Agora, vamos supor que essa é a frequência que seu pensamento está. Essa é a frequência que seu pensamento está. E isso vai ditar os resultados que você obtém. Os resultados que você obtém não são nada mais do que a manifestação do seu próprio pensamento. Nós nos tornamos o que pensamos. Esse é o único ponto que todos os grandes líderes estiveram de acordo. Eles discordaram em praticamente todas as outras ideias, exceto que nós nos tornamos o que pensamos. Agora vamos entender claramente. Nada é criado ou destruído. Tanto a ciência quanto a teologia ensinam isso. Nada é criado ou destruído. Todo poder que já existiu ou sempre existirá é onipresente. Todas as ideias, todo o conhecimento que sempre existiu e sempre existirá é onipresente. Está tudo aqui. Nós não temos que obtê-lo. Nós já o temos. Tudo o que precisamos fazer é nos sintonizarmos a isso. Então vamos supor que é para lá que queremos ir. Aqui é onde estou e é para lá que eu quero ir. Como faço para chegar lá? Bem, eu vou dizer que eu vou fazer isso... Essa é a forma como a maioria das pessoas pensa. Eu vou fazer isso assim que eu tiver o dinheiro. Você pode se identificar com isso. Eu vou fazer isso assim que as crianças terminarem a escola. É desse jeito. Eu vou começar o meu próprio negócio assim que eu tiver o dinheiro. Saiba que quando você faz isso, muito em breve, a decisão desaparece. E em seguida, o objetivo desaparece. Por quê? Bem, você não conseguiu o dinheiro. Então você não poderia fazer isso. O problema não é que você não tem o dinheiro. Quando você conversa com alguém especialista em finanças, essa pessoa vai dizer que o dinheiro nunca é o problema. Ideias são o problema. Tenha a ideia certa. Você sempre encontrará o dinheiro. Bem, veja que estamos pensando aqui embaixo, nessa frequência. Sua mente e seus pensamentos estão aqui embaixo, nessa frequência. O que você quer é estar aqui em cima, em uma frequência maior. Você não consegue o que quer lá em cima quando seus pensamentos estão aqui embaixo. Sua mente e seus pensamentos devem se concentrar na mesma frequência que você quer. Se você quis, já está aqui. E quando você toma uma decisão, tem que ser uma decisão comprometida. Você diz, eu vou fazer isso. Agora, no segundo que você toma uma decisão comprometida, tudo começa a mudar. Você começa a pensar e agir como uma pessoa que você quer se tornar. Você para de pensar lá embaixo. Você está pensando aqui em cima agora. Você está pensando em uma frequência maior. Desejo é o único pré-requisito para tomar uma decisão. Não importa se você tem o dinheiro, mas se você realmente quer. Se você realmente quer, você vai conseguir. Mas você tem que realmente querer. Você também tem que entender que tudo o que você precisa está aqui. Mas você tem que ser específico. Não é o suficiente dizer, eu quero mais dinheiro. Se você achar 10 centavos no chão da rua e pegar, você terá mais dinheiro. Essa é a verdade. Parece bobo, mas é a verdade. Você tem mais dinheiro. Poderia ser um garçom. Se alguém te der uma boa gorjeta, você tem mais dinheiro. Não se trata disso. Você tem que ser específico com relação à quantidade de dinheiro. Você tem que saber exatamente o que você quer. Você não precisa saber de onde ele virá. Você não tem que entender todos os princípios básicos entre o envio da imagem para a pessoa do outro lado do mundo e o fato da imagem chegar lá. Tudo o que você tem que fazer é saber como fazer isso. É só procurar a imagem, selecionar, clicar e enviar e você consegue. Desejo é o único pré-requisito para tomar uma decisão. Agora, sabe, isso é tão importante que você deve anotar. Escreva isso em algum lugar, de forma que você veja com frequência. Talvez você receba um sinal. Coloque isso em sua casa. Desejo é o único pré-requisito para conseguir o que você quer. Desejo é o único pré-requisito para conseguir o que você quer. Eu lembro quando me reuni com Phil Goldfein. Isso foi há 17 anos atrás? Quase 20 anos atrás. O tempo passa tão rápido. Ele não tinha dinheiro. Ele não estava ganhando muito dinheiro. Ele estava trabalhando para alguém que ele não gostava de trabalhar. Não gostava totalmente. E ele não sabia que ele poderia mudá-lo. E ele não entendia tudo isso. Eu tenho estudado isso há anos. Há quase 20 anos atrás, eu estava estudando isso há 38 anos. Então eu disse, apenas faça exatamente o que eu te digo para fazer. Faça exatamente o que eu te digo. Ele nem sequer me conhecia. Ele estava lendo Você Nasceu Rico. E ele estava conversando com um cara que já me conhecia. Ed Morrissey. E ele estava dizendo, Ei Ed, você tem que ler esse livro aqui. Você tem que ler esse livro. E o Ed disse, que livro? E ele disse, eu conheço ele. Você conhece ele? Sim, eu conheço ele. Se você conhece ele, então liga para ele. Então ele me ligou. E eu atendi o telefone. Ele perguntou, eu poderia falar com você? Eu disse, claro. Ele disse, como te encontro? Eu disse, estou aqui em Vegas. Então eu te encontro no seminário em Los Angeles. Não vai te tomar muito tempo. Eu disse, ok. E veja, ele não estudou isso. Ele estava lendo esse livro. Mas ele queria algo mais preciso. Ele percebeu que não estava vencendo. Ele nem sequer estava feliz com a circunstância em que ele estava trabalhando. E eu disse para que ele me explicasse o que ele queria. E eu disse, eu sei como você pode obter isso, se você fizer exatamente o que eu disser. Eu dei a ele um dos mais complicados e pesados livros que eu já li. Ele não entendeu sobre o que diabos o livro explicava. Você sabe por que eu comecei a ler? Porque Earl Nightingale estava lendo. É chamado As Palestras de Edimburgo sobre Ciência Mental, de Thomas Troward. É um livro pesado. Eu o li pela primeira vez em 1968. Então foi isso. Então eu estava orientando ele através desse livro. Mas você vai ouvir aqui amanhã como a vida dele mudou. Mudou tão drasticamente. Agora, Phil é um indivíduo muito legal. Ele vem para esses seminários. E toda vez que ele vem, ele traz os prêmios que conquistou. Mesmo se você já viu antes, é impressionante. Isso me impressiona. Porque se ele fez isso, você pode fazê-lo. Se eu fiz isso, você pode fazer isso. Se vocês fizerem isso, qualquer um pode fazer isso. Como estávamos falando antes sobre o trabalho do Peter. Ele disse que eles trabalham com filhotes. Ele comentou. O que poderia ser melhor do que isso? Eu não sei. Eu tenho que pesquisar. Quero dizer. Todo mundo ama um filhote de cachorro. Mesmo pessoas desagradáveis amam filhote. Eles estão fazendo o que eles querem. Eles querem apenas passar seus dias com filhote. Você pode não fazer isso bem. Mas eles fizeram isso e ganharam muito dinheiro fazendo isso. Veja. Você tem que começar com o que você quer. E isso é tudo o que você precisa. Mas você tem que tomar uma decisão irrevogável que você vai conseguir. Isso requer esse pré-requisito. É por isso que pessoas de sucesso tomam decisões tão rápido. Elas sabem o que querem. Se eu estou trabalhando com alguém essa é uma das primeiras coisas que eu pergunto. O que você realmente quer? Essa é uma informação tão poderosa que você vai achar que deveria ser ensinada em todas as escolas. A verdade é que não é. Isso é muito triste. Porque pode ser. Mas não é. Agora, essa é uma das lições mais importantes que você vai ouvir de mim entre hoje e domingo à tarde. Você só tem que saber o que você quer. Não importa se você tem o dinheiro. Isso não faz nenhuma diferença. Não importa se você tem os recursos. Não faz nenhuma diferença. Não importa se você conhece as pessoas certas. Não faz nenhuma diferença. Agora, isso soa tão absurdo para pessoas que nunca estudaram isso. Você tem que saber como. Não, você não tem. Escute, o dinheiro está aqui. Você conhece a música? Love is in the air. Você conhece essa música? Poderíamos mudar essa letra. Money is in the air. É isso. Quando você está em harmonia com isso você nunca interrompe o fluxo para você. Seu dinheiro vai para onde é convidado e permanece aonde é bem-vindo. Ouça como a maioria das pessoas fala sobre dinheiro. Você começa a pensar que é a pior coisa do mundo. Eu estou sempre doente. Eu nunca tenho dinheiro suficiente. Eles ficam muito irritados. Por que você não muda sua atitude? Agora, veja, isso realmente soa estúpido. Aqui estão eles, precisando de dinheiro e alguém diz, mude sua atitude. Eles não sabem o que significa atitude. Parece que precisamos muito mais do que mudança de atitude. Mas realmente foi como eu mudei. Então você tem que entender o que a atitude é. Veja que é um poder que flui para e através de você, Daisy, está fluindo direto para a sua consciência. E não tem forma. É um claro poder inadulterado que flui para a sua mente consciente. Você tem a capacidade de realizar qualquer coisa que você quiser. Uau! Sim, uau! Tudo o que você quiser. E você sabe de uma coisa? Eu não sei se você sabe o que você quer. Mas se você decidir isso, você tem uma teimosia inata em você que é do tamanho dessa sala. Você sabe disso. Todos os seus amigos sabem disso. Você é uma pessoa persistente. Sabe, riu de simpensa e riqueza que pode não haver conotação heroica para a palavra persistência. Mas é uma qualidade para o ser humano assim como o carbono é para o aço. Você é naturalmente persistente. Você foi geneticamente concebida dessa maneira. Eu poderia ler a sua energia como um livro. Eu nunca tentaria fazer algo que você não queira fazer. E você vai fazer do seu jeito. Seus patrões para o inferno. Você faz com que todo mundo comece a fazer o que você quer. Você conhece ela? O quão preciso eu fui. Ela é uma gerente natural. Ela simplesmente é. Ela simplesmente vai assumir o controle. Os outros ficam bravos, mas ela vai fazer isso. Ela está pensando, é exatamente assim. Como eu sei tudo isso? Essa coisa que ela está vivendo, que chamamos de seu corpo, é uma massa de energia. E está em alta velocidade de vibração. E está carregando uma determinada taxa de energia. E eu tenho uma faculdade mental que pode captá-la e lê-la. E vocês também podem. É chamada de intuição. A intuição é uma alta faculdade. É por isso que você é criado à imagem de Deus. Temos que entender o que significa sermos criados à imagem de Deus. Podemos fazer qualquer coisa. Temos as faculdades para fazer o trabalho. A maioria de nós está indo pela visão, audição, olfato, paladar e tato. Eu tenho cães em casa que têm visão, audição, olfato, paladar e tato. Isso apenas coloca você em contato com seu mundo exterior. Mas suas lições vêm de seu mundo interno. Não vem de fora. Vem de dentro. E você tem que usar suas altas faculdades. Percepção, vontade, razão, imaginação, memória, intuição. Bem, a intuição pega a energia e a lê. Eu não tenho que pesquisar como você é. Assim como não preciso de qualquer informação. Eu sei como você é. Você é uma mulher forte, mentalmente forte. Você nunca vai permitir ser comandada. Você vai dizer que não precisa disso. Você vai fazer do seu jeito. Na verdade, você faz as coisas sozinha, em detrimento de si mesmo, às vezes. Mesmo quando você sabe que isso não vai funcionar. Você diz, isso vai funcionar de algum jeito. E força, força barra. Você faz isso. E em seguida, a sua sabedoria corta e diz, vamos lá, me deixe em paz, Daisy. Vamos buscar outra forma de resolver isso. Isso não faz sentido? Você conhece pessoas assim. Eu conheço pessoas assim. Você conhece pessoas assim. Você é assim. Ele está sentado aqui dizendo isso. Ele poderia estar falando de mim. Certo? Isso é algo poderoso. É por isso que pessoas de sucesso tomam as decisões tão rápido. Voltando aqui. Desejo é o único pré-requisito para tomar uma decisão. Você tem que ter esse desejo ardente em sua mente. Você nem precisa entender isso com muita profundidade. Apenas aceite. Desejar é a única coisa. Simplesmente querer algo. Mas você tem que realmente querer isso. Não apenas uma fantasia passageira. Eu vi esse terno, eu acho que é bom, mas é parecido com os outros. Eu gostei desse carro, mas também gosto de outros carros. Você tem que realmente querer. Se você realmente quiser, isso é tudo o que você precisa. Você não precisa do dinheiro. Você não precisa saber como vai conseguir. Mas você tem que realmente querer. Veja, quando você realmente quer e você toma a decisão, você muda o seu cérebro para a frequência que você tem que estar. O caminho para chegar já está aqui. Já existe. Mas você tem que entrar em harmonia ou você nunca vai encontrá-lo. É por isso que quando você entra nessa frequência, essa é a única informação que pode chegar até você. A informação que você precisa para chegar lá. Você fez isso. Você fez isso em momentos diferentes, sem realmente entender o que você fez. Eu estava fazendo isso quando eu estava limpando o chão. Sem educação, eu não sabia como administrar um negócio. Eu só achava devo abrir uma empresa. Foi desse jeito. Só preciso saber o lugar. Sabe, Cleveland não é muito longe. Eu sempre quis ir para a Inglaterra. Eu acho que nós vamos para Londres. E eu simplesmente fiz isso. E pouco tempo depois, o dinheiro veio desses lugares. Agora, saiba que se eu pude fazer isso, você pode fazer isso. Eu não sabia quase nada. Eu realmente não sabia. Eu apenas continuei fazendo o que o livro dizia para fazer. Desejo é o único pré-requisito. É por isso que as pessoas de sucesso tomam decisões tão rápido. Eles sabem o que eles querem. Isso é muito básico. Mas é muito incompreendido. Agora, observe isso. Paradigmas e cibernética. Alguém já leu Psicocibernética? Um monte de pessoas na nossa empresa estão lendo Psicocibernética agora. Psicocibernética foi descrita por Napoleon Hill. É uma boa informação. Cibernética é a ciência de controle e comunicação nos animais em algumas máquinas. A cibernética controla o seu termostato. Ou melhor, o sistema de controle do termostato é um sistema cibernético. Ele vai mudar a temperatura da casa, vai ligar e desligar o aquecedor, vai ligar e desligar o ar. Automaticamente, quando você se desviar de uma meta definida, que pode ser manter a temperatura entre 20 e 21 graus, ele vai mantê-la naquele nível. Se deixarmos a porta aberta e estiver muito quente ou muito frio, o termostato vai apenas mudar a temperatura. Ele muda do ar-condicionado para o aquecedor. Tudo é feito automaticamente. Bem, seu paradigma é como um termostato. Funciona como um sistema cibernético. Paradigmas e cibernética são ambos sistemas de controle. Eles operam essencialmente no mesmo princípio. Ambos mantêm um definitivo curso de ação e não se desviarão do curso que foi estabelecido. O paradigma da maioria das pessoas tem trabalhado para um curso ruim. O paradigma da maioria das pessoas tem trabalhado em direção às dívidas. O paradigma da maioria das pessoas tem trabalhado para empregos ruins. Você deve alterar o paradigma se você deseja conseguir melhorar os resultados. Tanto empresas quanto indivíduos têm operado por paradigmas. Eu estive trabalhando em empresas como a Prudential of America, a maior empresa de seguros no mundo. Ao mesmo tempo, eu estive trabalhando na Metropolitan Life, que era a segunda maior. É difícil saber qual é a maior. Por um período, uma foi a maior e a outra foi a maior em outro período. Eu mudei os paradigmas em ambas as empresas. Uma empresa opera em um paradigma. Um país opera em um paradigma. É chamado cultura. Há uma cultura de grupo. Há uma cultura corporativa. Existe uma cultura para a sua família. Você tem uma cultura em sua família. A família tem um paradigma. A família opera de uma certa maneira. Mas algo que a família sempre faz. Se uma das crianças quer subir em algo, eles dizem O que você está fazendo, você sempre faz isso. Isso é uma família. Deixa eu contar um segredo, pai. Estou mudando o paradigma. Veja, você tem que ser forte. Mas se você quer ser forte, você tem que se tornar consciente. Consciência é poder. Vamos nos tornar conscientes. A escola se concentra no intelecto. Na nota. Para ser capaz de moldar o seu futuro, você tem que ser capaz de mudar o seu paradigma. Do que estamos falando? Veja, os seus resultados devem estar sempre sob construção. Sempre. Você nunca deve estar satisfeito onde você está. Agora uma criança pode dizer, a vovó sempre me disse que eu devo estar satisfeito. A vovó estava errada. Ela era como um anjo de Deus. Querida velhinha. Mas ela estava errada. Seus resultados devem estar sempre em construção. Você deve sempre querer melhorá-los. Agora, a pergunta é, você está pronto para mudar? Agora ouça. Se andarmos por aí com o polígrafo e obtivermos a verdade, todo mundo diz que sim, eu estou pronto para mudar. Mas você sabe qual é a verdade? Provavelmente você não está. Você tem que estar pronto para realmente lidar com algo grande. Há pessoas que você ama e que você respeita. Elas vão dizer, o que diabos você está fazendo? Você está o quê? Você está largando o seu emprego? Você está maluco? Um monte de gente está desempregada agora, você sabia? Arranjar um emprego não é a coisa mais fácil no mundo e você tem um bom emprego. Eu sou da opinião que, que não há um bom emprego. Você vai mudar seu paradigma e você poderia ter um problema sério com as pessoas que são mais próximas de você. Elas não querem que você mude. Agora pense nisso. As pessoas não resistem a mudanças. Isso é um equívoco. Muita gente diz que as pessoas resistem a mudanças. Isso não é verdade. As pessoas resistem a serem mudadas. Quando você mudar, as pessoas que você está mais próximo, você está fazendo elas mudarem. Elas vão adaptar-se à sua ausência. Elas têm que adaptar-se ao novo você. E elas não querem fazer isso. Elas querem que você permaneça o mesmo. Então elas não querem que você mude. Quando você muda, elas têm que se adaptar a isso. Elas podem não estar muito interessadas em fazer isso. A maioria das pessoas é figurante em seu próprio filme. Elas realmente são. Elas não veem a si mesmas como a estrela principal. É o seu filme. É a sua vida. Você deve ser a estrela do seu filme. Você devia receber um prêmio da academia pelo seu desempenho. Você é o diretor. Você também é o produtor. Você é quem dirige. Você é o diretor criativo. Você toma todas as decisões sobre si mesmo. Por que é que nós nos tornamos figurantes em nosso próprio filme? Assista um filme. É possível ver uma multidão. Às vezes milhares de pessoas, talvez em um campo, podem estar correndo com arcos e flechas ou algo assim. Mas há um cara bonitão com uma linda garota em algum tipo de destaque especial. Eles são as estrelas. Todas as demais, aquelas milhares de pessoas, são figurantes. Elas estão ganhando muito pouco dinheiro. Às vezes nada. Mas elas estão em um filme. Você pode estar sendo um figurante em seu próprio filme. Veja, você realmente tem que perguntar a si mesmo o que você realmente quer. O que você realmente quer. Agora, você é o diretor. Eu quero que você... Onde está a PEG, Macau? A PEG está bem ali. A PEG vai assumir aqui pelos próximos 20 ou talvez 30 minutos. E... É alguém que vai falar sobre o que você quer. E o que eu quero sugerir é que você se solte. Comece a se abrir. O que alguém pensa sobre o que você está dizendo não importa. Pare de se preocupar sobre o que as outras pessoas pensam. Frequentemente elas nem estão pensando de qualquer maneira. Earl Nightingale disse que se a maioria das pessoas dissesse o que elas estão pensando provavelmente ficariam mudas. Agora eu quero que você realmente pare e pense. O que você realmente quer. Você sabe o que você quer? Você sabe exatamente o que você quer. É muito claro. Ok? Eu lembro de você falando sobre o que você queria, Rick. E era tão óbvio pra mim que essa mulher estava muito emocionalmente envolvida. Você podia sentir sua mudança de energia. E eu disse o que você está fazendo? Ela era uma bartender. E provavelmente muito boa nisso. Porque você fez isso por um longo tempo. Por quanto tempo você fez isso? Muito tempo. Uns 15 anos. 15 anos. Então eu imagino que você recebia ótimas gorjetas. Porque você era muito boa. Foi isso que a fez ter dificuldade de sair. Porque você teve de abrir mão das gorjetas. Eu fui garçom uma época. Com bebida alcoólica. Eu era muito bom. Recebia muitas gorjetas. Eu sou um bom gorjeteiro. Todo mundo que viveu de gorjetas geralmente é um bom gorjeteiro. Bem, é muito difícil deixar isso, não é? Ela me disse o que ela realmente queria. Era óbvio. Quer dizer, eu passei muito tempo falando com você sobre isso. Em oportunidades diferentes. Algumas vezes com meses de intervalo. Ela teve essa ideia de uma academia de filhotes e cachorros. Foi um conceito divertido e fenomenal. Mas ela tinha que sair do bar. Ela teve que deixar todas essas gorjetas para trás e ela nunca tinha administrado uma academia de filhotes. Ela não sabia se iria ganhar dinheiro. Agora, uma coisa ela tinha. Marco estava apoiando ela. Sabe, eu pensei que talvez fosse por isso que ela não estava fazendo. Mas quando falei com ele, esse não foi um problema. O problema era que você não podia ver como isso ia acontecer. E você teve que abrir mão de dinheiro. É um saco, não é? Sim, é sim. Aqui está o ponto. Você não precisa saber como vai acontecer. Agora, Peg McCall é melhor nisso do que qualquer pessoa que eu conheço. Eu a conheci quando ela era apenas uma menina. Isso foi um bom tempo atrás. Há quanto tempo foi isso? Há 40 anos. Foi há 40 anos que eu a conheci. Eu tinha 3 anos. Então ela mentiu naquela época. Ou está mentindo agora. Tudo bem, vá em frente. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Tiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Tiago Borges. Tchau, tchau. Tchau.